No caso em exame, os fatos não deixam dúvida quanto à procedência da acusação. Suponho até que, no fundo, até os mais exaltados defensores da presidente intimamente já se convenceram disso. Também durante este processo, questionou-se muito sobre a natureza jurídica do impeachment. Seria um processo político ou político-jurídico? Não vou entrar nesse mérito, que deixo aos eminentes juristas da Casa.